Marquinho, eu sou motorista de táxi já há 40 anos e seu amigão que você conhece, tudo de bom aí pra você e eu tô ligado aí na TVC. Meu nome é Luiz Fernando Navega, eu sou morador do bairro do Prado, loteamento Ribotorto. Queria agradecer, fazer um agradecimento especial ao vereador Marcos Medeiros, pela gentileza, a compreensão e o atendimento às pessoas menos favorecidas por tudo que ele tem feito por mim, pela minha família. Queria dizer à população friburguense que esse cara é 10. Pedir a Deus que o Oriente capacita ele cada vez mais, pra ele ser essa pessoa honesta, simples, entendeu? E que Deus ilumine os seus passos, tanto os seus como os seus familiares. Eu sou Nadir Cabral da Silva, Marcos Medeiros, tô junto com você, de quarto da taxa. Marcos Medeiros. E você, aí da sua casa, tá vestindo? Me vê aqui, ó. Me vê você. Tô aqui. Me vê você. Eu sou o Bruno. E o Marrone. Se liga na TVC. Se liga, gente. Alô, amigo Marcos Medeiros, grande abraço pra você. Felicidades aí, sucesso. Grande abraço. É isso aí, galera. Aqui é o Eli Marçã, sou aqui pra desejar muita sorte pro Marquinho e toda a galera da TVC. Felicidades, sucesso. Pra frente, amigo. Marquinho, vamos à luta que atrasou em gente. Quando tudo se renova, junto da população, a TVC saiu na frente, na telecomunicação. Sempre junto com a notícia, atendendo ao cidadão. Seja alegre ou triste, é a vida do pofão. Ser fome é credibilidade, ser líder em comunicação. TVC Marcos Medeiros, é marco é dedicação. Você viu, você viu, você viu, você viu, eu não vi, não. Você viu, você viu, você viu, você viu, eu não vi, não. A TVC A TVC é convidada para documentar o almoço de compraternização dos 20 anos de fundação da InterTV Serra Mar, realizado no Salão Nobre do Campo e Clube de Nova Friburgo. O diretor-presidente da InterTV Serra Mar, Fernando Camargo, recebeu desta forma o apresentador Marcos Medeiros. Quero te dar os parabéns pela comunicação que você faz, efetiva, eficaz, junto ao seu público. Você vive as carências da sua comunidade com emoção, que a vida sem emoção não vale nada. A TV que nós queremos fazer é a que você faz. É aquela que vai ao coração do telespectador. É aquela que o vizinho enxerga, você falando do problema do esgoto da rua dele. Ou da escola que não dá ao filho dele as condições de estudo adequadas. Essa é a televisão. Então, de certa forma, você é a televisão que nós queremos ser. Logo após, o homenageado da festa, senador Francisco Dornelles fez o seguinte depoimento sobre o apresentador Marcos Medeiros. Também cumprimentar a TVC com você, que tem tido uma participação extremamente ativa. Eu sou um grande admirador seu. Obrigado, senhor. Eu sou do seu fã clube e acompanho sempre a competência, como você vem se conduzindo na área pública e na área privada. Você consegue conciliar a eficiência nos dois setores. Eu sou um grande admirador seu. Nós, da TVC News, sentimos-nos envaidecidos de termos nosso trabalho diário reconhecido por dois grandes ícones da vida pública brasileira. Você é a televisão que nós queremos ser. Estes reconhecimentos e estas palavras de humildade espelham a trajetória vitoriosa desta emissora afiliada da Rede Globo. Através das suas imagens de qualidade, retratam há 20 anos as alegrias, as tristezas e as emoções dos cerca de 10% dos municípios brasileiros que têm a cobertura jornalística desta conceituada e importante emissora. Parabéns, InterTV Serra Mar! E fiquem agora com as imagens deste momento tão importante para a imprensa brasileira. Você é a televisão que nós queremos ser. Plantão TVC News. 20 anos de InterTV Serra Mar. Amigos e amigas da TVC, estamos no Salão Nobre do Nova Friburgo Country Club, onde a partir deste momento vocês acompanharão imagens dos festejos de 20 anos de fundação da TV Serra Mar, afiliada à InterTV. São lideranças políticas, eclesiásticas, sociais, comunitárias e principalmente todas aquelas pessoas que em um determinado momento da vida ou ainda assim o fazem, contribuíram, contribuem e contribuirão para se levar informação de qualidade, informação e imagens e som de qualidade a toda a sociedade, a toda a região. A gente vai lá dentro conferir, com certeza, uma grande festa. Vamos lá dentro, vem com a gente! A vinheta rodou anunciando que começava o primeiro jornal transmitido pela TV Serra Mar. Era maio de 1990. A emissora se instalou no Alto do Cascatinho, na Ufriburgo, e daqui gerava programação para os municípios da região Serrana, Centro e Norte Fluminense. Vocês foram os pioneiros aqui. Eu acho que aí vocês têm um carinho todo especial, porque foi a primeira. A comunidade passou a falar e se ver em nossas reportagens. Na telinha, os fatos mais importantes. Momentos de dor. Quando a encosta cedeu de madrugada, só estavam na casa a mãe e o filho de três anos. A mãe conseguiu sair, mas a criança ficou com a cabeça presa no estrado do berço e morreu sufocada. O pior enchente da história da cidade. Aqui a situação também é de calamidade pública. Como a gente pode ver, os moradores estão praticamente ilhados para chegar... E alegria! Cruzamos o oceano para mostrar como era a vida no país dos colonizadores de Nova Friburgo. Acredito que o jornalismo da TV Serra Mar ajudou a implantar e fortalecer um conceito de região Serrana Fluminense que antes não existia. A população começou a se ver no vídeo, a ver os seus problemas abordados em horário nobre. Comunidade é o único motivo que move o nosso trabalho, não há outro motivo. O significado da TV Serra Mar, hoje da rede da TV, pode ser resumido a uma palavra. Mudança, transformação. E esse tem sido mesmo o nosso compromisso diário ao longo desses 20 anos. Toda essa história foi escrita pelo talento de muitos profissionais. As operações de busca recomeçaram pela manhã e prosseguem com a ajuda de voluntários. O circo que chegou a Petrópolis quer estimular o mundo das artes do município. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar na Serra Mar, em 1993, eu era praticamente uma menina, vamos dizer assim. Não sabia quase nada de televisão. Foram sete anos de convivência. E eu vou dizer também que eu estava com saudade de falar com vocês. Nós começamos todos juntos, não sabíamos nada. E isso fez com que a gente criasse uma família muito unida, dentro e fora da emissora. Maria Valente chegou a Serra Mar no Natal de 1994, vinda do Paraná. Se apaixonou pelo trabalho e se instalou no nosso escritório em Petrópolis. Nunca mais quis partir. Você encontra profissionais de qualidade fazendo a edição de texto, a edição de imagem, fazendo a sonorização dessas reportagens. E não são poucas as vezes em que aquele material que você executou na rua, quando você observa esse material no ar, ele é ainda melhor do que aquele que você havia imaginado. E isso é muito gratificante. Essa foi uma das razões que me manteve tanto tempo e me mantém tanto tempo trabalhando aqui. Talento e muita disposição também precisa ter quem trabalha atrás das câmeras. Quem assiste confortavelmente nossa programação em casa, não imagina o trabalho que dá fazer o sinal chegar até você. Olha só o desafio que nossos técnicos enfrentam quando precisam encarar, por exemplo, uma manutenção nas torres instaladas na Pedra do Imperador. Como há manutenção preventiva, a gente está sempre subindo a pedra para não deixar que ocorra a saída do ar. E hoje ainda não tem raios, não tem trovão. Está bom hoje. Hoje está bom. É, hoje está bom. Bem melhor. E aí quando tem que carregar algum equipamento, Júnior, vocês têm que carregar equipamento e subir debaixo de chuva? É assim? Sempre sorrindo. Pelo amor que nós temos a profissão, faz parte do nosso dia a dia. Em 1995, a parte de transmissão exigiu uma operação até com helicóptero para instalar uma base no Alto Caledônia, ponto mais alto de Nova Friburgo. A solução para dar mais agilidade ao jornalismo da Serra Mar e da Lagos está aqui, a 2.200 metros acima do nível do mar. O transporte vai ter que ser todo o centro de helicóptero. Desafio só vencido depois de dois anos de trabalho. E você vê como a infraestrutura, como essa história de 20 anos, ela vai se enriquecendo, porque são coisas que vão se perpetuando. Vão se perpetuando e vai permitindo que nós venhamos prestar um serviço melhor para a população. Em 2004, uma nova vinheta anunciava a chegada da InterTV Serra Mar, que passou a levar as notícias da Serra a 50 municípios do Estado. Responsabilidade ampliada para mais de 2 milhões de telespectadores. A nova fase trouxe em 2007 um investimento numa nova sede, na região central da cidade. As pessoas já estão chegando aqui à nova sede da InterTV em Friburgo. Uma festa foi preparada para a inauguração oficial neste 10 de agosto de 2007, que é um marco na história da emissora e um presente para os telespectadores. Modernidade e conforto para os profissionais de todos os setores. Jornalismo, comercial, engenharia e um compromisso institucional reafirmado. O nosso compromisso de lutarmos juntos pelo desenvolvimento econômico e social de Friburgo e das demais cidades que compõem a área de atuação da InterTV Serra Mar. Na InterTV Serra Mar, você acompanha a melhor programação da TV brasileira. Beijo do gordo. Novelas. Que brincadeira é essa? Não tem brincadeira. Filmes. Humorísticos. Estou super feliz de receber no meu programa a banda Colapso. Jornalismo. Olá, muito bom dia para você. Agora são 6 horas e 29 minutos. O primeiro dia do funcionamento da UPA de Nova Friburgo também é destaque no RJ InterTV 1ª edição. E você vai conhecendo uma música que foi feita para a seleção brasileira. É uma canção que está tocando nas rádios da região serrana. Uma força a mais para a seleção verde e amarela. Em Petrópolis, o tradicional colorido do Arraial está dando lugar às cores do Brasil. É muito importante que a gente esteja informado. E a InterTV passa isso para a gente com muita integridade e muito realismo. E tem o incentivo ao esporte, como fizemos, por exemplo, por duas vezes com a Copa InterTV de futsal. São José do Vale do Rio Preto é o primeiro campeão regional da Copa InterTV de futsal. O tempo passa, o quadro de profissionais se renova com a mesma motivação. Estarmos cada vez mais próximos da comunidade. Mas aqui em Petrópolis não basta encontrar um orelhão. Você precisa encontrar um que esteja funcionando. Quando eu recebi a proposta de trabalhar na InterTV Serra Mar, há mais ou menos dois anos, eu rapidamente aceitei essa proposta e fiquei muito satisfeita de poder trabalhar numa TV que eu já ouviu falar muito bem. A InterTV Serra Mar, para quem está em outras afiliadas, é sempre uma TV com histórias de muito profissionalismo. E morar em Friburgo hoje, para mim, é muito bom, porque é uma cidade muito gostosa. Eu realmente escolhi viver aqui. Sou friburguense, comecei aqui como estagiário, fui contratado como produtor e promovido a reportagem. E durante esse tempo fiz muitos amigos e tive grandes professores. Gente que construiu essa história com muito talento. E seguimos nosso trabalho servindo de inspiração para jovens como Pedro Foley, que aos 17 anos já improvisava um telejornal em casa. E se mostra confiante de que um dia fará parte de nossa equipe. Eu quero ser jornalista. Da InterTV? Da InterTV. E torcemos para que isso aconteça. Que o Pedro e todos os nossos telespectadores e clientes possam construir conosco uma relação tão inesquecível como foi para quem já trabalhou com a gente. Tchau, gente, beijo, saudade, saudade, ai! Tchau, gente, beijo, saudade, saudade, ai! A InterTV Serra Mar, com certeza o Country Club é um pé de coelho. Dá sorte! Isso é verdade, hein? Agora, eu quero dizer, antes de mais nada, eu quero dizer uma coisa. Você precisa assinar a minha carteira, hein? Porque eu estou sendo dando entrevista para você, viu? Que bom! Não, mas é uma satisfação muito grande aqui. 20 anos atrás, eu era presidente e já dava umas entrevistas a Serra Mar. Agora, eu continuo com a InterTV. É um compromisso muito grande. É uma empresa de mídia que está unindo a região, que colabora com o povo dessa região toda. E o Country Club tem compromisso com o povo dessa região. Só alegria. Estimulha disso. Só alegria. Obrigado, presidente. Eu que agradeço, viu? Como você está se sentindo, comemorando 20 anos de fundação desta empresa que é tão conceituada na região? Ah, privilegiado, eles vão já de feliz, né? É uma empresa que ajuda o comércio de Friburgo no desenvolvimento, na amostra dos seus produtos e serviços. Então, somos privilegiados e estamos muito felizes com essa tão bonita festa. E a vida profissional? Ah, estamos tocando, né? Aproveitar agora a semana do Dia dos Namorados, né? Então, estamos gostando. Está muito bom. O comércio em Friburgo está muito bom. O empresário de Friburgo está todo satisfeito. E está tudo muito bom. As novidades para o Dia dos Namorados? Chega toda hora. Tem muita novidade. E a nossa loja tem sempre muito produto para dar todos os gostos e todas as pessoas que querem presentear os namorados e as namoradas. Vai à rua. Alberto Browning. Roberto Browning, no princípio do Alberto Browning. Alberto Browning, número 5. Junto conosco, Davi Macena. Davi, você que é um homem de imprensa, como é fazer 20 anos de fundação, de estabelecimento e principalmente de sucesso da Serra Mar em Nova Friburgo e região? Eu estou tendo a honra ou privilégio de ter sido convidado pelo Fernando Camargo, pelo Jorge Maciel, pela Carisa, para cuidar dessa festa, desse almoço. Na verdade, se transformou em uma grande festa. Porque são tantos políticos, tantos jornalistas, tantos vereadores, tantas pessoas importantes, empresários, comerciantes, que o clube virou uma grande festa. Eu acho que é muito fácil fazer televisão, fazer rádio, fazer jornal impresso na cidade grande, onde as coisas se pulverizam, se dissipam com muita facilidade e onde há um fato a cada dois minutos para se cobrir com apelos diversos. Eu acho uma grande vitória dessa rede InterTV, da rede InterTV, TV Serra Mar, manter vivo aqui um canal de TV, um padrão de qualidade globo, que é indiscutível, uma das maiores emissoras de televisão do mundo. E ter essa honra de morar em Friburgo, de esfrutar dessa boa informação, desse padrão de qualidade, seja na notícia, na imagem, no áudio, no vídeo, é sempre uma grande alegria. Então, parabéns ao Jorge Maciel, que é o mais antigo funcionário do grupo. Grande Jorge Maciel. O nome que é o subtejo da possibilidade, porque é um cara que começou no departamento de pessoal e hoje é um nome forte no grupo, é um motivo de orgulho para todos nós. Então, que na figura do Jorge Maciel, todos que passaram, Ana Gueiros, Flávio Gueiros, Ana Lúcia Moraes, né, e a Beth, e tantos outros, estejam representados aí numa história que tem 20 anos, não foi construída com tanta facilidade assim, a gente sabe das dificuldades de manter vivo uma empresa desse porte. Mas parabéns, parabéns a Friburgo, de poder estar sediando, né, por uma deferência especial do seu filho da terra, que é o Jorge Maciel, e da paixão que o Fernando Camargo tem por Friburgo, estar sediando esse evento, que já entrou agora há pouco ao vivo para todo o estado do Rio de Janeiro, isso é maravilhoso. Obrigado e parabéns. Valeu, querido. Vamos mostrar tudo o que está acontecendo aqui nos 20 anos da InterTV Serra Amar. Música Este ano de 2010, a emissora completa aí duas décadas de parceria com a região, e hoje a rede InterTV quer fortalecer ainda mais essa parceria com todos vocês que estão aqui presentes, que representam a comunidade, que são formatores de opinião aqui na região serrana. Hoje, a rede InterTV chega a casa aí de mais ou menos 3 milhões de pessoas no Rio de Janeiro. Por meio de três emissoras, a InterTV Serra Amar, que este ano completa 20 anos, a Alto Litoral e também a InterTV Planície. 50 municípios acompanham aí a nossa programação no Rio de Janeiro. Nós estamos presentes também no Rio de Janeiro, em todo o estado do Rio Grande do Norte e em grande parte de Minas Gerais. Somando tudo aí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Minas Gerais, 11 milhões de pessoas acompanham a programação da rede InterTV, ou seja, 10% aí dos municípios brasileiros acompanham a nossa programação. Uma programação totalmente diversificada, com uma qualidade inquestionável, que é a TV Globo, a maior rede de comunicação do país, onde o brasileiro se vê todos os dias e tenho certeza que cada um de vocês também. Eu convido agora para abrir essa grande festa da InterTV Serra Amar 20 anos, nosso presidente da rede de comunicação, o senhor Fernando Camargo. Boa tarde, em primeiro lugar, muito obrigado a todos pela honrosa presença. E eu gostaria especialmente de falar do Jorge Maciano, que tem duas grandes paixões na vida, Friburgo e a InterTV, e hoje essas paixões se encontram nessa festa. Eu disse certa vez, quando inaugurei aqui a sede nova da InterTV, que é fácil falar de emoção quando o coração transborda. E a vida, não duvidem os senhores, é feita de momentos como esses, momentos mais que especiais, únicos, especialísticos. Me lembro do primeiro dia que eu cheguei, depois de haver comprado a TV Serra Amar, inaugurando a minha atividade nesse ramo novo, que eu não conhecia e que ainda conheço pouco. E ao chegar em Friburgo, eu tive a consciência da responsabilidade que passaria a reemcaria sobre os nossos homens. Eu pude perceber rapidamente o orgulho que essa cidade sente de ter aqui a sede da InterTV Serra Amar. E eu poderia dizer a vocês, sem sombra de dúvida, o orgulho temos nós da Serra Amar, de estarmos em Nova Segura. Essa, meus senhores, é uma cidade vulgar, essa é uma gente diferente. Traz no sangue a saga dos desbravadores e se reinventa e renasce. Da indústria que passa por um momento difícil, surge a meca do turismo rural, da agroindústria, do trabalho profícuo, sério e determinado. É isso que a gente encontra em cada Friburgo e é isso que faz com que nós tenhamos, nós da InterTV, um grande orgulho de, de certa forma, estabelecer uma simbiose com essa coletividade de gente tão querida, tão amiga e tão inspiradora. Eu, quando eu me refiro à InterTV, eu costumo dizer que nós temos um sonho. O sonho da InterTV é o sonho de levar televisão de qualidade longe dos grandes centros do Brasil. E temos conseguido isso, modéstia à parte, de uma forma rápida e efetiva. Nascemos há seis anos e hoje já cobrimos, graças à confiança dessa empresa excepcional que orgulha o Brasil, a rede Globo Televisão, já cobrimos 10% dos municípios brasileiros. Nas nossas televisões estão os assentos dissonantes e únicos desse país continente. Temos o cheiro modestino, o gosto mineiro e a paixão carioca. E é por isso que eu digo a vocês o seguinte, é com muito orgulho que eu consigo me agregar a essa equipe única, em vulgar, que conseguiu tanto em tão pouco tempo. Nada disso seria possível, sem o apoio da rede Globo, das autoridades, das comunidades, dos clientes, dos anunciantes e da população que nos honra com níveis excepcionais de audiência. Eu termino dizendo apenas muito obrigado por tudo que temos recebido de vocês. Não duvidem do nosso compromisso com essa região. E para falar do nosso compromisso, eu gostaria de usar um símbolo. O compromisso que eu percebo, que a rede PDV percebe, é o compromisso que eu sintetizaria com o exemplo do nobre senador Francisco Dópez. A quem eu dizia, a entrada dessa festa, senador, a sua indignação, diante daquela dotação criminosa, há de se agregar a essa biografia brilhante que o senhor tem como momento único. E usando a indignação do senador Francisco Dópez, eu quero usar também a sua história de vida com o símbolo. Nós queremos ser na comunicação o que ele é como homem público. Nós queremos ter com essa comunidade o compromisso que ele tem como homem público. E é por isso, senador, que ao lhe convidar, eu deixei para o final do meu discurso a surpresa. A partir de hoje, a InterTV há de, anualmente, homenagear alguém que se destaque nas comunidades aqui certo com o título de amigo da InterTV, e ninguém melhor do que o senhor sintetiza o que a gente espera de algum amigo. Conselho, prudência, solidariedade e firmeza de atitude. O senhor receba a nossa homenagem como o primeiro amigo da InterTV e saiba que a sua história de vida há de ser, servir de inspiração e moldar o nosso caminho. Muito obrigado. Se eu tivesse essa voz, eu estaria apresentando o Jornal Nacional. Se eu tivesse o talento dele, eu estaria na CNN. Mas ele, que foi voz padrão e ainda faz várias locuções para a nossa conceituada InterTV, escolheu e resolveu ficar em Nova Friburgo e região trabalhando. Nos presenteando com a qualidade e o timbre da sua voz, com a facilidade de locução e, principalmente, com um profissional de qualidade, assim como a InterTV Serra Maué. Junto conosco, Divaldo Guizzi. Divaldo, você que participou o tempo todo dessa história, faz um breve relato sobre o que você vivenciou nesses 20 anos da InterTV Serra Maué. Marquinho, em primeiro lugar, prazer ouvir isso tudo de você, que hoje você, nós sabemos, você também é um símbolo dessa comunicação aqui de Nova Friburgo. Obrigado, fico feliz do seu elogio. E foram, desses 20 anos, eu tenho a honra de dizer que eu fiz parte dos 16 anos dessa história. No dia 1º de maio de 1990, quando a TV Serra Maué, a antiga TV Serra Maué foi inaugurada, eu estava lá. Como foi o processo de escolha? Como você foi escolhido? Rapaz, isso é uma história um pouco longa, mas foi meio que até por acidente. Eu fui fazer uma visita às instalações da TV e me apresentaram, como na época sendo locutor de rádio, eu vinha do meio de rádio, já fazia televisão, eu vinha de outra emissora, mas na época estava atuando em rádio. E me perguntaram se eu não queria fazer um teste para apresentador. Eu ainda falei assim, mas eu feio desse jeito, você é apresentador? E eu fiz o teste e me chamaram para ser a voz padrão da emissora, eu fiquei sendo apenas a voz padrão durante dois anos. Depois eu fui para o vídeo, inaugurei o SM Rural, os primeiros oito anos do SM Rural, era eu que era o apresentador e participei de vários programas. E foi assim, aquelas coisas que acontecem na vida e fico muito feliz, porque aqui eu criei minha família, me casei, tenho filhas friburguenses, escolhi essa cidade para viver, que eu amo de coração, sou friburguense de coração. Como você falou, a vida profissional já me levou para fora de Friburgo, já voltei, mas hoje eu estou estabelecido aqui, gosto de estar por aqui, amo essa cidade. A matéria da sua vida? A matéria, foram tantas, na verdade eu não era repórter de rua, não era repórter de rua. Eu ficava mais no estúdio, a minha questão era mais no estúdio. Eu lembro da gente ter feito coisas muito importantes, foram momentos muito importantes, nós acompanhamos todo aquele movimento das diretas já, das eleições de 92, eu tive a oportunidade de estar com políticos muito importantes. Agora, o SM Rural, para mim, ele tem um lugar especial reservado no meu coração, onde a gente podia mostrar as belezas da nossa região, da nossa cidade. Eu aprendi muito a respeito do homem do campo, das necessidades, das riquezas que a nossa cidade tem, sobre o meio ambiente. Então, até hoje, quando eu ouço aquela musiquinha do SM Rural, o coração bate mais forte. E eu fico orgulhoso, porque eu estou fora do ar há mais de seis anos, e tem pessoas que me param na rua e falam comigo, poxa, você tinha que voltar para aquele programa do sábado, eu gosto tanto daquele programa, e isso é muito gratificante para nós. Uma história engraçada de improviso, alguma coisa que aconteceu nesse período? Os fãs? É, não, a coisa dos fãs, assim, acho que a popularidade é uma coisa muito gratificante. Hoje mesmo, aqui na festa, como eu lhe disse, eu não faço mais parte do quadro, mas você está sempre sendo congratulado, as pessoas me parbanizando pelo seu trabalho, por você representar ainda a imagem daquela emissora, isso é muito importante, isso é muito legal. Essa coisa das pessoas ainda me encontrarem na rua, ainda me associarem, como se o meu programa estivesse no ar aos sábados, também é uma coisa muito interessante. Agora, temos várias histórias de bastidores, e uma das vezes, não sei nem se essa história vai poder ser contada aqui, mas nós tivemos um problema técnico durante um intervalo, e o técnico subiu na escada, atrás do apresentador, e vamos voltar rápido que estamos ao vivo, e quando nós voltamos do vivo, a escada havia ficado atrás. E aí? E aí a gente toca em frente, né, e pede desculpas, depois continua e vai embora, não tem, acontece. Obrigado, Divaldo. Tamo junto. Prazer imenso estar com você aqui. Parabéns. Obrigado pelo carinho da comunidade, da população friburguense, e vocês estão no meu coração, com certeza. Obrigado. Valeu, Divaldo. TVC Presente nos 20 anos de fundação da InterTV Serra Mar. Professor Francisco, o senhor aqui, no ramo da educação, é tido como referência. A InterTV Serra Mar, no ramo da comunicação, é tida como referência. Onde está o segredo para ser líder naquilo que se propõe a ser feito? Isso depende, Marquinhos, de uma série de coisas. E ela tem tudo, como outros meios de comunicação, vou ser um exemplo disso aqui em Friburgo, para ter o sucesso. Evidentemente, ancorando a Globo, o sucesso é inquestionável. Os meios de comunicação que dependem do trabalho, de qualidade e de profissionalismo e de cunho empresarial. É isso que acontece com a InterTV. A InterTV Serra Mar. Tudo conosco, Laércio Ventura. Laércio que tem o legado da sua família. O jornal A Voz da Serra sempre noticiou tudo o que acontece na sociedade friburguense. É um jornal de qualidade, um jornal íntegro. E a InterTV, assim como um jornal, cada um em seu meio de comunicação, noticia qualitativamente tudo o que acontece em nossa sociedade e região. O Laércio, hoje, é um símbolo, assim como a InterTV. E, Laércio, você não poderia estar fora dessa festa, porque o mesmo sucesso que a InterTV tem no vídeo, você tem nas páginas. E qual é o diferencial que cada um faz no seu nicho de mercado, para poder ser líder, ou de audiência, ou de leitura? Oh, meu caro Marquinhos, você citou a mim, citou a InterTV e esqueceu de citar você e a sua TV, que está dando missão a todos nós, friburguenses, e principalmente a todos nós que conhecemos os meandros, as dificuldades, dos caminhos que fazem a comunicação em cidades do interior. Bom, eu estou aqui, como você, presenciando uma festa magnífica, que é a comemoração dos 20 anos da querida InterTV. E eu tenho uma pretensão de, provavelmente, ser um dos poucos que consegue se remeter ao passado, há 20 anos atrás, quando aqui, nesse mesmo salão, um pouco diferente de que está aí, foi aqui, uma festa maravilhosa, que foi a da fundação da TV Serra Mar, na ocasião, hoje em InterTV, e que contou com a presença de centenas de autoridades importantes, Chagas Freitas. Você era amigo dos Chagas? Não, eu me dava bem com... Claudinho? Com o Claudinho, só. O velho Chagas Freitas eu não conheci, realmente não tive prazer. Seu pai era amigo do Amaral Peixoto? Amaral Peixoto, sim. Aí eu também, aí já passei, também passei, passei bem da amizade e do relacionamento do Amaral. Mas, então, é uma felicidade estar aqui presente, e principalmente até o lado, aonde eu não posso deixar de perder a oportunidade de me congratular com toda a sua atuação na sua televisão e também na Câmara Municipal. Um recebo meu abraço e parabéns também pra você. Obrigado, fico feliz. Agora, deixa ali, Laércio, porque isso aí você não pode levar só com você, não pode ser egoísta de segurar só contigo, você tem que dividir com o povo. Qual é o segredo, a inteligência que você tem, a capacidade de se manter ad eterno, porque já se fazem mais de 60 anos, com o meio de comunicação, e todos sabem a dificuldade que se tem pra poder se angariar patrocínio, pra poder administrar os funcionários. E a cada, a minha, a cada matéria que vai ao ar é um filho. A você, a cada jornal que vai circulando pela cidade é um filho. Qual é esse segredo? Divide com a gente. É aquilo que você já põe em prática, rapaz. É aquilo que você põe em prática. Na verdade é, é preciso principalmente uma dose de dedicação, amor é tudo o que, amor ao que está fazendo, principalmente isso que eu lhe falei, amor é a causa que você abraça. Não é muito diferente de tudo aquilo que você vem executando em sua televisão, que tem o quê? Cinco anos? Nem sei. Mais ou menos cinco anos. E que eu espero que você continue assim, aí também você vai pra o ar eterno, que você usou aí. Junto conosco, Denise Pinot, ela que com sua voz, com seu talento, emociona a todos que têm a oportunidade de vê-la e de ouvi-la. E a emoção hoje, são 20 anos da InterTV Serra Amar. Poxa, muito bacana, né? Em 2004, eu estava ali, naquela fusilha. Estava? Estava, eu estava naquela fusilha. Você foi lá o quê? Com cinco anos? Com sete. Então tá bom. Fui com sete anos. E bacana também, por eu ter gravado já alguns, pelo menos uns três jingles de final de ano da TV Serra Amar. Então, a TV Serra Amar tem uma história bem marcante dentro da minha carreira. E eu adorei esse convite pra vir aqui pra poder, sei lá, acalentar esse almoço, né? Tão gostoso. Lembra um dingo pra gente. Ah, não vou lembrar, não vou lembrar, não vou lembrar. Posso. Desses 20 anos, qual a música que você faz, uma ligação que é semelhante à carreira, à beleza da InterTV Serra Amar? Dentro do meu repertório de Bossa Nova? Dentro daquilo que você faz de melhor que é cantar. Nossa, abriu o leque, hein? Acho que pode ser a garota de Ipanema, né? Então o microfone é seu. Opa! Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem e que passa num doce balanço a caminho do mar. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, O seu balançado é mais que um poema, É a coisa mais linda que eu já vi passar. É aí. Quem quiser contratar seus shows? Ah, pode ser. Pode ser através do site www.denisepinor.com Ou então pelo celular, código 21-8191-7981 8191-7981 Sua alegria. Sua alegria. Parabéns. TVC presente nos 20 anos de fundação da InterTV Serra Amar. Meu caro, fianando. É uma satisfação muito grande estar aqui presente. Faço a você a primeira saudação, como também ao Jorge Maciel, ao Dirceu. É uma honra muito grande estar presente hoje nesse aniversário da InterTV Serra Amar. Eu quero dizer que hoje nós temos que celebrar essa capacidade empresarial, essa capacidade de somar, de realizar, de construir, de gerente, que é o nosso caro Fernando, que ele representa. Hoje, com cinco anos no setor, com cinco anos na área de comunicação, ele já praticamente possui 10% do Brasil. Imagina se nós fizermos uma projeção, se não vai sair o novo Roberto Marinho. Isso não acontece por acaso, isso não acontece por sorte. A sorte, ninguém pode atuar sem sorte, ninguém atua cheio desse ponto sem a sua competência, sem a sua capacidade de somar. E a grandeza da InterTV, que representa no Brasil e no Rio de Janeiro, representa somente 5% de todos aqueles grupos econômicos que hoje são comandados pelo Fernando. Ele é o empresário do Rio, ele é o empresário do Brasil, ele é o empresário de vários estados da federação. E nós ficamos extremamente honrados, Fernando, de ter você comandando a InterTV, e principalmente a Serra Mar, e pela repercussão que você hoje já tem 73 municípios do Rio de Janeiro, trazendo a sua competência, a sua visão, a sua inteligência pluralista, que admite, convive com todas as ideias e todos os princípios. E numa hora difícil para o Estado do Rio, que foi feito ontem em Brasília, foi a maior violência e a maior brutalidade já feita com o Estado da federação. Nós tiramos a nota, tirado no Rio, todos os royalties de participação de campos já licitados. E a violência é tão grande que muitas vezes, como se pensa em discutir sob o aspecto jurídico, se pensa em direito adquirido, se pensa em problema de retroatividade, isso tem que se recorrer quase ao direito de propriedade, que é o direito alienado, é inalienado, o direito de propriedade que o Rio tem sob o fruto de suas riquezas. Nós temos que lutar, ficar tenso, serenidade, calma, tranquilidade, não devemos, não é hora de desespero, é uma hora de saber de consciência, que a hora é difícil, mas que com o apoio de lideranças como a sua, como lideranças como o seu grupo, como liderança de todos os prefeitos e vereadores do Rio e deputados, e sob o comando político do governador Sérgio Cabral, nós vamos reverter esse quadro e vamos realmente ter um período de grande sucesso. Fernando, meus parabéns, para mim é uma honra muito grande estar aqui presente com você, ter recebido essa homenagem, e você inclui, escreve meu nome, como os elementos da sua equipe na Interpedeio e na Serra Mar. Muito obrigado. Junto conosco, Marcelo Verli. Esta manhã, início de tarde, onde o Nova Friburgo Country Club é anfitrião deste belo almoço, onde a InterTV Serra Mar comemora 20 anos de estar fundada, de estar solidificada no solo do centro-norte do estado do Rio de Janeiro. O vereador participa hoje, Marcelo Verli, com que motivação, com que alegria, com qual sentimento? Marquinho, realmente a gente fica muito feliz de saber que uma instituição tão importante, uma afiliada da TV Globo, ao longo de 20 anos, vem fazendo um trabalho com tanta consistência e continuidade. Muitas vezes, existem iniciativas que morrem no primeiro ano, no segundo ano, o que tem sido diferente no caso inicialmente de Serra Mar e posteriormente de InterTV. 20 anos ininterruptos, demonstrando as nossas alegrias, nossas vitórias, também as nossas tristezas, as nossas angústias, os nossos problemas. E com certeza, isso tem contribuído muito para um aumento da consciência de cidadania da nossa população. Eu ouso dizer até que o trabalho que a InterTV vem desenvolvendo ao longo desse tempo foi a semente para o lançamento das TVs locais, como a TVC e outras TVs que acabam fazendo a programação diária fruto e baseada exatamente naquilo que acontece no nosso dia a dia. Eu, particularmente, que tenho uma luta muito grande pela universidade, universidade pública, venho fazendo vários movimentos ao longo do tempo, sempre contei com o apoio muito forte da InterTV, desde a época da UERJ, posteriormente, nosso movimento pela vinda da Universidade Federal, ou seja, uma TV que tem contribuído de uma forma bastante expressiva para o desenvolvimento de Nova Friburgo e de toda a nossa região. Então, eu quero aproveitar esse espaço que você me concede nesse momento para parabenizar a todos aqueles que construíram a história da InterTV ao longo desses 20 anos, desde os fundadores, os primeiros jornalistas, repórteres e pessoas que, ao longo dos últimos anos, vêm se agregando e fazendo com que, cada vez mais, um conteúdo de boa qualidade, com imparcialidade, ou seja, um trabalho de qualidade e positivo para a nossa região, mesmo que apontando os problemas, que isso também é importante, até porque isso serve de alerta para as autoridades, mas, sem dúvida nenhuma, um trabalho que tem realmente feito a diferença em Nova Friburgo e na região. Parabéns a todos da InterTV. Obrigado, Marcelo, TVC presente nos 20 anos da InterTV Serra Marca. Senador, vou lhe dar trabalho de novo, o senhor vai receber a nossa placa de homenagem, que eu vou tomar a liberdade de ler. 20 anos, Rede InterTV Serra Marca, Francisco Oswaldo Mestre Torrentes, senador da República, homenagem da Rede InterTV Serra Marca, pela sua atuação política em benefício do Estado do Rio de Janeiro. Julho de 2010, Fernando Alvino Camargo, presidente da Rede InterTV. Fernando Alvino Camargo, guarde o nosso carinho. Muito obrigado. Fernando, muito obrigado por vencer com essa placa e estar gravado no fundo do coração. Muito obrigado. E é lá onde o senhor já está no nosso. Obrigado. Junto conosco, Alex, ele que é o grande cinegrafista da InterTV Serra Marca. Há quanto tempo registrando estas imagens de qualidade para o povo do Centro Norte Fluminense? Eu completei 11 anos de InterTV Serra Mar, agora em junho, e é um privilégio poder trabalhar com uma reportagem na qual você vai às comunidades, você vai junto ao povo, trabalha junto ao povo, vendo as carências, as dificuldades de cada um e ajudando também na solução, né Marquinhos? Aquela imagem que mais te chamou a atenção? Uma imagem que me chamou muito a atenção foi quando eu estava cobrindo férias em campos, num acidente de ônibus que ele esteve lá. Um ônibus bateu em uma carreta e caiu. E haviam muitos feridos, né? E no hospital tinha um pai esperando a notícia da filha e nós já sabíamos que a filha tinha falecido no local do acidente e aquela imagem me marcou muito, aquela situação do acidente me marcou muito, né? Mas também tivemos coisas felizes, né? Aniversário da nossa cidade, o carnaval da nossa cidade, as belezas da nossa cidade, o Lumiar, né? Toda essa área também traz muita felicidade porque a gente vai cobrir esporte já de casa, a gente vai cobrir toda essa situação. Aquela imagem que você gostaria de filmar que você ainda não filmou? A imagem que eu quero... Eu acho que nunca vai chegar à imagem perfeita. Todos nós que trabalhamos com o senhor cinegrafista, com os seus cinegrafistas, eu acho que a gente nunca vai chegar à imagem perfeita. Por mais que você queira, por mais que você busque, você vai querer sempre mais, sempre uma imagem melhor do que a outra. Então, 20 anos, daqui a mais 20, 40, 60, 80 e Alex presente. Se for da vontade de Deus, estaremos aí. Com certeza é. Parabéns. Obrigado, Marcos. Junto conosco, o doutor Júlio, que também é responsável por uma empresa conceituada, a Unimed, em nossa região e que, com certeza, nesta manhã, início de tarde, aqui no Nova Friburgo Country Club, como anfitrião, recebe esta comemoração de 20 anos da InterTV Serra Mar. O senhor que acompanha para e passo tudo o que passa na InterTV Serra Mar, o senhor que é um profissional conceituado na sua área medicina, como o senhor vê esse momento para a cidade de Nova Friburgo, para a região, com 20 anos de comemoração de uma importante e conceituada entidade de comunicação? Eu acho fundamental para a cidade manter uma emissora como essa, e nós, especialmente da Unimed, temos uma parceria desde que eles se instalaram na cidade e que hoje a gente está estendendo a vários municípios uma parceria até em termos de marketing da própria Serra Mar com a Unimed de várias regiões do estado. Na InterTV Serra Mar, qual a característica que o senhor vê que tem em comum com a Unimed, essas duas empresas conceituadas e vitoriosas? O que tem em comum? Eu acho que o dinamismo, a gente sempre procurando melhorar os serviços, atualizar, de uma forma melhor atender, cada um dentro do seu nicho de mercado, do seu público, nós gerando saúde, gerando informação, que é fundamental hoje, quem detém a informação detém todo o conhecimento, então é fundamental para a região que seja mantido o serviço com esse prestígio, com essa qualidade. E vem a InterTV Serra Mar? E vem a InterTV Serra Mar. Obrigado, teve a ser presente 20 anos da InterTV Serra Mar. Junto conosco, Eli Borges, ele que é publicitário, apresentador de TV e participa sobre qual emoção, sobre qual motivação desse importante momento para a InterTV Serra Mar e para as comunicações do Centro Norte e do Estado do Rio de Janeiro? Você voltou a falar o principal, meu amigo, você é meu amigo. Enfim, a gente fica feliz, né Marquinhos, estar participando de um momento tão especial à InterTV, que tem relevante serviço prestado, não só Nova Friburgo, mas toda a região serrana. E, por que não dizer, até Centro Norte Fluminense, é meu grupo, né? Então, a gente fica muito feliz em participar desse momento tão importante, histórico, na comunicação da nossa região. Qual o papel da televisão de qualidade para a comunidade? Informação, seriedade, esse trabalho que a InterTV se propõe a fazer, acho que isso é fundamental, levar cada vez mais informação à população de modo geral. A publicidade? Ah, é a nossa vida, né? A gente vive em cima disso aí, a TV sem a TV é impossível a gente ter um trabalho bacana, desenvolver um trabalho bacana como graças a Deus a gente vem desenvolvendo ao longo de todo esse período. Grande alegria. Muita alegria, felicidade de estar aqui, felicidade de estar contigo e parabéns também por você estar participando desse momento tão importante para toda a região. Uma equipe de televisão há 20 anos tem em comum na cidade de Nova Friburgo e nos 13 municípios onde a InterTV Serra Mar quando começou tem como objetivo levar informação e imagens de qualidade. O senhor aqui é um guardião das leis dos homens, que ilação que o senhor faz? entre a qualidade das imagens e do som e das matérias que são veiculadas e ser um guardião da democracia da nossa região. Marquinhos, o que me parece, primeiro eu quero parabenizar a TVC pelo trabalho que vem fazendo, você pelo trabalho que vem fazendo. A gente não tem termo de comparação em relação à InterTV que é uma vinculada à Rede Globo, mas a TVC vem fazendo um trabalho espetacular durante isso também durante um grande período. Eu acho que olha só, traz para Friburgo, a gente que é de Friburgo, que a gente ama Friburgo, acho que isso é muito importante porque traz qualidade, traz essa questão de vincular a nossa, a nosso povo, as questões da nossa, da nossa população, as necessidades da nossa população com uma TV grande e é uma homenagem que uma TV regional, uma TV daqui de Friburgo está fazendo na sua pessoa a essa TV grande e tudo isso traz democracia, traz democracia de informação, traz questões importantes, jurídicas para o dia a dia da população e eu quero só parabenizar a equipe da InterTV na pessoa do Jorge que é um grande amigo nosso que vem conduzindo isso com perfeição e o senhor Fernando que eu não conhecia, conheci hoje por ter iniciado em Friburgo e conduzido tudo isso de uma forma tão brilhante que vem sendo mais uma vez parabéns à TVC só alegria só alegria junto conosco Júnior Aguilera ele que trabalha com publicidade tem uma conceituada da agência em nossa cidade e que neste início de tarde participa deste evento da InterTV Serra Mar comemorando 20 anos de fundação em nossa cidade e região A InterTV Serra Mar é uma grande parceira das agências de Friburgo um retorno maravilhoso para os clientes que a gente tem uma vez que eles têm programas com vários tipos de público público infantil idosos jovens é um grande parceiro uma dádiva para a nossa região a gente tem uma emissora que possa suprir essa carência que a gente tem aqui de poder anunciar com várias vertentes com vários targets de clientes que a gente tem e assim como a sua emissora também é isso que também supra essa carência eu acho que a gente é abençoado a gente tem aqui três ou quatro emissoras regionais nós temos a Rede Globo aqui dentro um prazer enorme estar presente aqui nessa homenagem justíssima quem quiser anunciar contigo que você produza faz o que? é só ligar para a gente 2523-5969 IT Propaganda mas não é só IT não nós temos grandes agências aqui temos grandes parceiros aqui também não há concorrência entre as agências de propaganda em Friburgo não nós somos grandes amigos estamos juntos e fica aqui um convite para a gente fundar uma associação a mais do que na hora não é isso? daqui a 20 anos comemorar assim como a InterTV Serramar quem sabe quem sabe é isso TVC presente no aniversário da InterTV Serramar junto conosco o cinegrafista da InterTV Serramar Davi Davi você que cada dia cada momento carrega aquela câmera pesada mas com um olhar clínico para viabilizar e capturar imagens de qualidade como é trabalhar na InterTV Serramar? olha trabalhar na InterTV primeiramente é um motivo de muito orgulho mais por hoje eu participando desses 20 anos para mim é um momento de muita alegria uma coisa particular mesmo foi uma grande conquista na minha vida profissional e pessoal também pessoal também porque todos sabem eu sou casado com a Luciana Tomás e me encontrei realmente na InterTV e trabalhar trabalhar aqui para mim é um lance meio é difícil não é fácil porque você tem que levar como você falou um olhar clínico você é o primeiro telespectador você está ali na câmera você tem que levar para a pessoa que está em Campos está em Macaiá está em Cabo Frio está em Cordeiro toda a região serrana você tem que levar a melhor imagem a melhor informação e as nossas imagens sempre tem que falar independente de texto ou não a imagem sempre tem que falar caso não entre o texto da repórter a imagem tem que falar a pessoa está almoçando no restaurante está lá está a imagem mas não está escutando mas está vendo a imagem está entendendo a nossa busca o tempo todo é a nossa imagem falar mais do que qualquer palavra qual a imagem que você capturou que mais falou no seu coração que falou no meu coração que eu fiquei emocionado foi um agora incrível que pareça foi uma ontem a gente fez uma matéria ontem que ela ela vai entrar na semana que vem eu não vou falar eu não vou falar o que foi mas foi uma homenagem a uma pessoa que já se foi que todos os brasileiros conhecem e quando soltou uma vinheta e hoje está em Copa do Mundo acho que vocês já entenderam quem fez foi o Edmo Zarif a gente fez uma homenagem para ele e nós falamos com o radialista que trabalhou com ele e quando soltamos a vinheta Brasil a Luciana perguntou o que essa o que essa voz representa para você a pessoa se emocionou tanto que passou para a gente arrepiou a gente me arrepio até agora foi uma coisa muito emocionante fora as outras que foram tantas mas essa realmente marcou mesmo que mexeu com a emoção da equipe de reportagem quanto do radialista também só alegria só alegria só alegria e muito trabalho obrigado Davi TVC presente nos 20 anos de fundação da InterTV Serra Amar junto conosco o prefeito Eresopo e Jorge Mário ele que vem desempenhando um belo serviço frente a gestão desta importante conceituada prefeitura do centro-norte fluminense do estado do Rio de Janeiro e que sai da sua cidade vindo a Friburgo participar desse importante momento da InterTV Serra Amar e participa com que sentimento? Sentimento é de felicidade sentimento de gratidão pela contribuição que a InterTV Serra Amar faz pelo grande trabalho pelo que já fez atualmente faz e ainda fará muito no futuro né a contribuição foi determinante porque nós vimos pela primeira vez os moradores das comunidades da cidade de Teresópolis das nossas cidades serranas aparecendo na telinha da TV essa interação com a população fez com que a população tivesse um sentimento de pertencimento né com a telecomunicação né com a com a televisão então existia antes da InterTV um distanciamento do interior do estado do Rio com a Globo com as redes de TV então a partir do momento em que a Serra Amar iniciou os trabalhos nós vimos então que a população se aproximou a televisão se aproximou do povo o povo se aproximou da televisão possibilitou com isso o investimento na mídia no marketing né dos nossos empresários isso fez com que aquecesse o mercado publicitário aquecesse a economia da nossa região da nossa cidade de Teresópolis Friburgo e toda a região então o sentimento que eu tenho é de gratidão pelo que a InterTV fez nesses 20 anos que Deus abençoe a todos da InterTV parabéns pelos 20 anos ao diretor presidente Fernando e a todos os trabalhadores da InterTV só a título de informação como estão nossos friburguenses José Alexandre Davi Macena lá na cidade de Teresópolis José Alexandre é teresopolitano de coração e a gente vai ficar com inveja junto conosco junto conosco contribuindo decisivamente lá para a eficácia do nosso projeto de governo e nós somos gratos também a Nova Friburgo por ter gerado um homem grande homem público como o José Alexandre e que hoje é teresopolitano de coração junto conosco cerrando fileiras e o sentimento é de gratidão a Nova Friburgo por isso obrigado prefeito um abraço a todos a todos os telespectadores um abraço sucesso Deus te abençoe no teu mandato em tudo um abraço prefeito é gente boa junto conosco o doutor Dalto Carestiato empresário bem sucedido homem com compromisso social com a cidade de Nova Friburgo foi presidente de Rotary governador de Rotary sempre incentiva patrocinando os eventos e os meios de comunicação da nossa sociedade e que está muito alegre nesse momento doutor claro eu acho que a TV é um meio de comunicação muito importante que você também representa para toda a nossa região é um orgulho para o nosso povo para a nossa população a sua atuação Marcos para nós é motivo de muito orgulho obrigado saber que da sua empreendedorismo da sua vocação do seu informativo faz com que possa chegar em todos os lares da nossa região esses momentos felizes de tantas coisas realizadoras do nosso município e da nossa região gostaria de parabenizar você por toda essa elegância que você vem representante representando na empresa na imprensa televisada de Nova Friburgo da nossa região é um orgulho para todos nós participar desses 20 anos da TV Serra Mar gostaria de dizer para você que eu fui repórter por um dia na TV Serra Mar quando por ocasião do atentado de Nova York eu estava lá no dia do atentado 11 de setembro e eu estava na 5ª avenida sem um automóvel sem uma sem uma uma pessoa presente você falou ao vivo de lá eu lembro falei ao vivo de lá e fui repórter por um dia e uma das coisas que me marcou muito que o Bust na sexta-feira o atentado ocorreu numa terça-feira dia 11 de setembro e o Bust na sexta-feira pedia vingança e a população dos Estados Unidos pedia paz queria celebrar uma paz queria orações para que eles conseguissem a paz para o mundo e para os Estados Unidos foi um momento muito marcante para mim lá nos Estados Unidos e nesse momento querido amigo Marcos gostaria de parabenizá-lo e dizer a você continue nessa trajetória brilhante você é o orgulho de nossa gente e de nosso povo meus parabéns obrigado doutor TVC presente nos 20 anos da InterTV Serra Marcos junto conosco nosso eterno vereador Alexandre Cruz ele que continua lutando em favor da nossa sociedade da nossa comunidade que por várias vezes exercendo o mandato sempre mandou moções de congratulações ao desempenho da TVC e que com certeza acompanha de perto e vai falar para a gente qual o significado da InterTV Serra Mar 20 anos presente na cidade de Nova Friburgo e região Marquinho é um prazer estar aqui contigo sem dúvida nenhuma uma grande empresa mas também que não deixa a desejar hoje nós temos aí a TVC que tem uma grande liderança através do seu trabalho a gente sabe que você leva a notícia a casa da gente a verdade principalmente sem omitir nada isso é muito importante eu acho que isso prova que hoje Nova Friburgo tem 5 TVs mostra a população que o caminho é realmente a imprensa que mostra aquilo que a população espera receber e eu quero parabenizar não somente a InterTV pelos 20 anos mas também a você estar aqui num gesto de humildade de compromisso com Nova Friburgo mostrando um evento como esse e demonstrando para a população que realmente você veio para fazer a diferença momento de alegria momento de alegria momento de expectativas futuras quero parabenizá-lo não tive a oportunidade depois da eleição pelos 5.550 votos você já mostrou a sua liderança e é de gente assim que a gente precisa de pessoas que não tenham medo de falar a verdade de pessoas que sejam realmente a cara da população e você hoje Marquinhos é a cara de Nova Friburgo é a cara do povo humilde é a cara do povo de Nova Friburgo obrigado vereador obrigado a você é um prazer estar aqui na tela TVC com você e com toda a sua equipe amigos e amigas da TVC junto conosco deputado Júlio Lopes deputado Sávio Neves e o senador que sempre lutou em favor da melhoria da qualidade de vida do cidadão friburguense senador Dornelles senador nesse momento a cidade de Nova Friburgo comemora 20 anos de fundação da InterTV Serra Mar com relevante serviço prestados a toda a região o senhor que sempre foi um parceiro de primeira hora não tão somente da cidade quanto da empresa como o senhor recebe essa data tão importante para a conceituada empresa InterTV Serra Mar olha aqui eu quero dizer que é um orgulho para uma cidade como Nova Friburgo e para o estado do Rio de Janeiro ter aqui a TV Serra Mar ela tem feito um trabalho da maior importância no desenvolvimento do estado do Rio de Janeiro no desenvolvimento da região da cidade no campo da indústria do comércio do turismo da geração de renda da geração de emprego parabéns para ter Serra Mar pelo grande trabalho que ela vem desenvolvendo o senhor vem também cumprimentar a TVC com você que tem tido uma participação extremamente ativa eu sou um grande admirador seu sou um grande sou do seu fã clube e acompanho sempre a competência como você vem se conduzindo na área pública e na área privada você consegue conciliar a eficiência nos dois setores eu sou um grande admirador seu a recíproca é verdadeira e o senhor vem acompanhado de dois grandes homens públicos Sávio Neves e Júlio Lopes como é estar em Friburgo ladeado de pessoas tão importantes para o nosso estado é um privilégio muito grande o secretário Júlio Lopes o Sérgio Cabral diz sempre foi o melhor dos seus secretários competente sério trabalhador de modo que é um orgulho para o Rio ter tido um secretário como Júlio Lopes o Sávio Neves esse empresário bem sucedido o homem que comanda o setor de turismo de maior projeção no Rio de Janeiro que é a área do Corcovado e estou certo que ele vai ter muito sucesso na sua disputa para a Câmara Federal agora de um giro ao outro como estão as questões dos royalties de petróleo lá no Senado eu digo sempre é uma situação tão complexa mas não é tão complexa como que países e estados viveram em outras épocas de modo que nós vamos ter serenidade vamos ter firmeza e vamos vencer essa situação eu estou certo e que o presidente Lula não vai sancionar essa violência que foi feita com o Rio de Janeiro agora se ele vetar não volta para o Congresso não vamos pensar nisso vamos primeiro no primeiro momento vamos torcer e pensar que a legislação é uma violência tão grande que o presidente não vai sancionar para finalizar deixa uma mensagem para o telespectador que sintoniza a TVC Canal 6 que espelha no seu belo trabalho no seu exemplo de homem público de homem vitorioso e de homem que está sempre preocupado em melhorar a qualidade de vida de cada cidadão que o senhor tem a oportunidade de viabilizar ações para essa melhoria eu tenho a inveja enorme de todos aqueles que moram em Nova Friburgo essa inveja decorre de que em Brasília a gente não pode ver a TVC eu espero que você em um determinado momento cresça de tal ponto que a gente em Brasília possa ter o privilégio de todos aqueles de Nova Friburgo que eu vi a TVC um abraço muito grande se eu me ajudar eu resolvo isso pode contar comigo me conta comigo me bota aí no nome da sua assessoria para fazer tudo para você atingir os objetivos que você quer vamos botar o Boechat para ser o nosso meio de campo esse eu não aconselho não esse é o cara mas ele está à sua disposição obrigado senador prazer estar aqui 20 anos da InterTV TVC News também prestigiando bem acompanhado o senador Dornelis o deputado Gil Lopes e com você né Marcos tem sido aí um parlamentar importante na cidade de Nova Friburgo e toda a região uma festa bonita parabéns toda a região em Nova Friburgo especialmente está de parabéns deputado a gente tem mostrado algumas ações que a InterTV Serra Mata tem feito hoje o senhor é elogiado pelo senador é elogiado pelo Sávio Neves e se faz presente em Friburgo nesse importante momento como o senhor conceitua essa data esse tempo que o senhor vive agora Bom, primeiro eu quero dizer Marcos da minha alegria de estar aqui capitaneado sempre pelo nosso líder Francisco Dornelis e com meu colega de câmara aqui se Deus quiser o deputado Sávio Neves que é um cara atuante do setor turismo feito um empresário importante do nosso setor e te agradecer pela parceria de sempre temos viajado juntos estado aqui em todos os momentos da cidade dos arredores você com a TVC eu acho elegante a sua postura de estar aqui hoje no aniversário da InterTV Serra Mar que você está fazendo um trabalho com a TVC que só completa e só amplia os mercados de televisão os mercados das ações de boa qualidade como a que você faz e a que a InterTV também faz Junto conosco Paulo Costa ele que é tido na sociedade como o mago da comunicação conhece como ninguém a linguagem da televisão por muitos e muitos anos contribuiu com a InterTV se afastou um pouco e como o bom filho a casa retorna está de volta na empresa InterTV Serra Mar qual a história qual o sentimento qual a alegria qual a emoção de se fazer presente num momento tão importante para a cidade de Nova Friburgo para a região Centro-Norte Fluminense e principalmente para a InterTV Serra Mar Marquinhos antes de mais nada o mago da comunicação hoje chama-se Marcos Medeiros não, mas depois de você não a TVC você está dando um exemplo de como atingir de como alcançar a população no dia a dia parabéns à TVC Obrigado e parabéns a você também vindo de você eu fico envaidecido não, mas é sincero bom, você me perguntou sobre a importância de uma TV regional é isso? sobre a importância da InterTV o papel dela regional bom, pode ser abordado sobre vários aspectos um papel muito importante da InterTV é a integração da região porque como é uma TV que alcança todos os municípios da região serrana não só da região serrana mas de outras regiões mas estamos falando da nossa região você permitir que o cidadão friburguense veja Teresópolis veja Petrópolis veja Cantagalo que o de Cantagalo veja a realidade de Friburgo também isso tem um papel muito interessante do ponto de vista de integração cultural e até econômica porque hoje você vê por exemplo confecção de moda íntima já não é mais Friburgo apenas já tem municípios do centro norte adotando o mesmo padrão o mesmo modelo o intercâmbio cultural também é uma realidade e isso na realidade começou com a InterTV porque foi o primeiro veículo a exercer esse papel de integração a conseguir abranger todos esses municípios ao mesmo tempo esse talvez seja o papel mais importante o papel da integração regional do ponto de vista econômico e do ponto de vista cultural também e para se viver mais 20 anos o que a InterTV tem que fazer? eu acho que é continuar dando voz à comunidade mas principalmente continuar investindo cada vez mais de forma a possibilitar que essas cidades da nossa região se vejam cada vez mais no vídeo o site o site vai bem está aumentando o número de acessos mês a mês nós pretendemos fazer alterações incrementá-lo mais estamos avaliando esse processo em breve teremos novidades com várias alterações no site com vários elementos novos no site deixo uma mensagem para o telespectador que quer seguir a carreira de jornalismo que quer participar de televisão que quer ser um ser humano e um profissional atuante e que tenha condição de melhorar a qualidade de vida da nossa comunidade do nosso cidadão a função do jornalista deve ser estar voltado para o próximo estar voltado para o problema do próximo estar atento ao problema do próximo e estar atento a ouvir quem tenha soluções a propor também então essa é o que eu acho Marcos a principal missão do jornalista não é apenas noticiar não é apenas colocar no ar mas é dimensionar de uma forma a que o que ele colocar no ar tem um papel construtivo seja para denunciar mas seja também para propor soluções só alegria só alegria parabéns Paulo obrigado a você Marcos TVC presente nos 20 anos de fundação da InterTV Serra Mar a Unimed é uma empresa conceituada o senhor é um profissional conceituado a InterTV consegue ficar 20 anos com sucesso em nossa sociedade e na região quais são os pontos em comum que o senhor avalia que possa exemplificar conceituar e principalmente representar toda essa alegria toda essa emoção que todos nós estamos vivenciando neste momento Marcos em primeiro lugar eu queria agradecer mais uma vez oportunidade de estar aqui na sua TV na nossa na nossa TV você sempre prestigiando todos os eventos da Unimed isso é sempre um grande prazer para a gente com relação a InterTV nos 20 anos da InterTV há 17 anos nós somos parceiros da InterTV então há 17 anos a gente vem procurando junto com a InterTV desenvolver fazer esse trabalho de desenvolvimento da região isso é muito importante trazer para cá trazer para Friburgo não só para Friburgo mas para a região esse trabalho de companheirismo e de unificação da gente poder trabalhar trabalhar tanto pela saúde e eles pela informação da nossa região a Unimed como anda a Unimed vai muito bem a Unimed hoje é uma das melhores do estado do Rio de Janeiro nós temos 21 Unimed no estado do Rio a Unimed Friburgo tem cada vez mais procurando se profissionalizar e crescer e dar um atendimento de qualidade para a nossa população para os nossos usuários são exemplos de sucesso exemplos de sucesso sem dúvida parabéns junto conosco o Júlio Cordeiro ele que é um empresário conceituado em nossa sociedade todos sabem do relevante serviço prestado não tão somente como as suas funções públicas e sociais mas através da Toyota essa empresa que sempre está de perto patrocinando grandes eventos e os meios de comunicação há 20 anos Júlio a Serra Amar assim como você tem em comum o sucesso tem em comum a parceria tem em comum prestar relevante serviço a nossa sociedade qual a ligação qual o sentimento quais são as palavras que nesse momento você passa para o telespectador que sintoniza a TVC canal 6 que possa conceituar a InterTV Serra Amar Marcos a InterTV Serra Amar pela qualidade e abrangência do potencial jornalístico que ela presta foi de muita revelança a introdução dela há 20 anos atrás aqui em Nova Friburgo com isso teve condições de a gente estar antenado a toda a região brasileira e também ter a importância da nossa cidade da nossa região ser falada por toda parte do Brasil A Toyota A Toyota continua firme lá nós estamos com o projeto daqui a dois anos de lançar mais um outro modelo modelo de volume que a gente chama e com isso também dobrar a capacidade da nossa região para atender todo o público consumidor Quando se fala InterTV Serra Amar com vários equipamentos de última geração e se fala Toyota qual a relação que você faz entre a Toyota e a InterTV e essa estarem sempre antenados com a informática com o que tem de mais moderno no mercado cada um no seu ramo Eu acho que a interlação que poderia ter nesse sentido que eu vejo muito pelo sistema globo de televisão é aquela que é a perseguição constante da qualidade assim como a nossa marca também ela se progrediu do jeito que progrediu visando basicamente a perseguição constante da qualidade e a melhoria contínua que é o nosso lema mundial Obrigado Um abraço para você Marquinha e a todos os amigos da TVC e parabéns pelo seu lance de estar prestando notícia a todo o povo e bruguês Você também parabéns TVC presente nos 20 anos de fundação da InterTV Serra Mar Junto conosco o presidente da Câmara Municipal de Nova Friburgo vereador Sérgio Xavier que conhece profundamente a mídia de qualidade a informação e que com certeza está muito feliz nesse momento presidente Com certeza Marquinha 20 anos da InterTV Nós que ao longo dos anos acompanhamos a instalação todo o acompanhamento ao longo desses 20 anos sabemos da importância que é principalmente para a cidade de Nova Friburgo uma cidade que é líder de muitas outras cidades do nosso estado mas de uma região muito pobre e a vinda da InterTV com certeza trouxe avanço para a nossa cidade tem divulgado para todo o estado do Rio de Janeiro as nossas principais riquezas humanas culturais e isso é importante traz para nós dividendos e conquistas importantes então a gente tem que estar aqui aplaudindo e de próximo dessas pessoas que tem contribuído muito para o sucesso do nosso estado principalmente da nossa cidade Nova Friburgo Grande momento Importante muito importante Parabéns a você mais uma vez por essa cobertura Junto conosco o prefeito de Petrópolis Dr. Paulo Mostrange ele que na sua gestão vem mudando cada vez para melhor a vida do cidadão petropolitano e que sai de Petrópolis vem a Friburgo confraternizar os 20 anos da InterTV Serra Mar É isso aliás Friburgo é uma bela cidade sempre me recebeu muito bem quero parabenizar Friburgo porque aqui é a sede da InterTV Serra Mar sei do sucesso do seu programa me conheço lá de Petrópolis então quero deixar aqui um grande abraço ao povo friburguense essa cidade acolhedora e tenho um prazer enorme de sempre visitá-la e vivenciar o seu povo que me acolhe muito bem todas as vezes que eu venho aqui a Friburgo e parabéns pelo sucesso absoluto do seu programa e bom mandato para você lá na Câmara de Vereador de Friburgo tem que me esperar no seu mandato que o senhor chegou a prefeito lá pelo belo trabalho que fez como vereador qual a ligação que o senhor faz qual o elo que tem entre Petrópolis e Nova Friburgo bom, o elo é muito grande primeiro que nós estamos numa região que integra a região serrana Petrópolis, Terezópolis e Friburgo um grande corredor turístico que nós devemos trabalhar até melhor a colonização europeia também nos une lá a Alemanha aqui em Suíça o clima também e a capacidade também turística das cidades distantes de Petrópolis quanto de Friburgo então são duas belas cidades da região serrana e por isso que o Petropolitano visita muito Friburgo o Friburguense também desce mais um pouquinho e vai até Petrópolis e essa integração da região é fundamental para a economia local na sua gestão quais são os pontos que o senhor destaca como prefeito de Petrópolis primeiro o transporte nós agora fizemos uma intervenção em três empresas de ônibus cidade das Hortense não nós fizemos na autobus na autobus Cascatinha Petrópolis e Esperança foram as três empresas que nós fizemos na intervenção pois elas já estavam praticamente parando sucateadas e vamos investir se Deus quiser vamos fazer uma licitação para que nós possamos ter novos ônibus circulando em nossa cidade agora estamos são quantas empresas? são seis empresas ficaram fora Cascatinha a Petroita e a cidade das Hortências aí as linhas são ocupadas pelas outras empresas que já estão ou como fica esse atendimento? é aberto um processo licitatório para que nós possamos trazer novas empresas já que essas empresas já não tem mais condições financeiras de manter a frota funcionando enfim é um grande trabalho que estamos realizando na Petrópolis agora com a instalação aqui já está instalada a UPA lá nós teremos também a UPA instalada eu quero agradecer ao governador gente boa é verdade o governador Sérgio Cabral que nos está dando essa oportunidade entre outros tantos investimentos que nós estamos fazendo por exemplo você que conhece Petrópolis muito bem a Boêmia está de volta a Petrópolis a companhia Selma por exemplo depois de vários anos dentro do mesmo local agora comprou um novo galpão a expansão da Selma em Petrópolis também vai gerar mais emprego renda e um polo de tecnologia logicamente qual o maior desafio que você está vencendo lá? é a dívida que eu herdei eu herdei uma dívida de cerca de 250 milhões de reais foi mau tempo lá então felizmente uma dificuldade muito grande só na Condep que você conhece foram 137 milhões de reais de dívida então a dificuldade nós encontramos nesse primeiro ano e ainda um pouco desse ano é muito grande mas estamos arrumando a casa e tenho certeza que vai dar tudo certo obrigado prefeito obrigado a você prazer em revê-lo obrigado prefeito deve ser presente nos 20 anos de fundação da InterTV Serra Mar junto conosco o doutor Alexandre ele que é um homem que está bem de perto com o sofrimento do povo que conhece como ninguém o trabalho que é desempenhado em nossa sociedade pra poder melhorar a qualidade de vida de cada cidadão antigamente a Caenfe tinha problema hoje a Águas de Nova Friburgo vem investindo bastante em nossa sociedade e o senhor participa nos 20 anos da InterTV Serra Mar com que sentimento de parceria de emoção de alegria é muito bacana participar dessa festa imaginar que a InterTV está aqui há 20 anos nós estamos aqui há um ano e meio temos trabalhado bastante a InterTV tem sido parceira assim como a TVC eu acho que a seriedade das televisões de Nova Friburgo tem que ser ressaltada é muito importante a gente não está aqui para se eximir de crítica muito pelo contrário a gente trabalha também com crítica é importante o trabalho que vocês fazem da verdade ser dita e até porque com a verdade a gente consegue melhorar a qualidade do nosso serviço já melhoramos bastante pretendemos aí junto com a ajuda de vocês melhorar mais ainda a InterTV é uma grande empresa assim como a Águas de Nova Friburgo com certeza é o maior vetor de comunicação em todo o interior do estado isso tem que ser respeitado e é enaltecido é um trabalho muito sério que é exercido com muita parceria com a gente saudações tricolores sempre junto conosco a médica conceituada a mulher pública que contribui sempre para cada cidadão de Nova Friburgo ter uma vida melhor que é parceira que é amiga e que agora se faz presente nesse momento tão importante da InterTV Serra Mar e nesse momento a sociedade friburguense comemora 20 anos de fundação da InterTV Serra Mar com muita alegria Obrigada Marquinhos é um prazer estar mais uma vez aqui na TVC nessa festa tão bonita da InterTV Serra Mar acho que é uma grande conquista para Nova Friburgo nós temos a sede da InterTV Serra Mar aqui na nossa cidade isso vem trazendo cada vez mais prestígio mais movimento aqui para a nossa cidade prestígio em relação a todas as cidades do interior a todas as cidades do nosso estado é importante todos nós vermos as situações da nossa cidade os acontecimentos as pessoas que aqui vivem passando num canal de tamanha visibilidade de tamanha importância que é a InterTV Serra Mar é muito bom estarmos aqui nessa festa nesse almoço tantas figuras importantes tantas figuras que representam a sociedade Nova Friburgo e é uma festa realmente muito bonita eu me sinto assim muito orgulhosa de fazer parte desse momento para os neurônios participar de uma festa tão bonita se deliciar de comida de qualidade bebidas de bom gosto e confraternizar porque que isso melhora a vida do cidadão é bom estar com pessoas queridas e pessoas amigas como você aqui né Marcos a recíproca é verdadeira que bom mas é importante como já disse temos aqui tivemos a presença do senador alguns deputados alguns prefeitos da nossa região eu acho que isso fortalece a nossa cidade o município de Nova Friburgo mais uma vez como o polo da nossa região nós já sabemos que Nova Friburgo é polo na área de saúde é polo na área de educação na geração de empregos e é polo também na área de telecomunicações já que nós temos a sede da InterTV Serra Mar aqui no nosso município só alegria só alegria é importante a nossa sociedade comemorar 20 anos de fundação desta empresa que leva alegria leva emoção leva sentimentos que modificam a vida de cada cidadão é Marquinha é importante a gente estar aqui abraçando o Jorge o Fernando porque a InterTV ou melhor a Serra Mata é a história de Friburgo desde a década de 90 desde a época que foi lançado lá no alto do Cascatinho com aquela dificuldade toda e hoje uma das maiores redes de comunicação do Brasil e a gente tem que estar aqui para prestigiar prestigiar todo mundo que trabalha que corre atrás assim como a gente na TVC na Luol mas a gente tem a rede de interv como exemplo a ser seguido de profissionalismo de qualidade e sempre abraçando os amigos que estão lá que saíram daqui pequenininhos como a gente que chegaram a uma rede nacional e que a gente só tem que bater palma e abraçar né e representar aqui os pequenininhos mas aplaudir os grandes e mensurar sempre a caminhada para o alto vamos dizer assim junto conosco o doutor Rodrigo presidente do Consegue a segurança a violência a alegria a tristeza são imagens que fazem parte de todos os friburguenses e principalmente a InterTV Serra Mar leva em cada canto do nosso município estas informações sejam na alegria sejam na tristeza como o presidente do Consegue quais são as imagens que você quer ver veiculadas na InterTV Serra Mar o Marquinho e seus telespectadores a gente não consegue ter o lema da paz e da ordem social e não se consegue paz e ordem social sem a comunidade estar tomando conta do seu espaço né e as televisões locais fazem um trabalho complementar junto com a InterTV Serra Mar que faz a abrangência geral e isso integra a comunidade as informações passam a fluir mais as pessoas bem informadas elas tem iniciativa porque a iniciativa é nossa de dentro do ser humano então quando a gente está bem informado quando o veículo de comunicação exerce a sua responsabilidade social de levar informação de qualidade à população ela acaba respondendo comunitariamente ocupando bem o seu espaço de maneira educada civilizada com paz e ordem social aí se consegue se consegue teve ser presente nos 20 anos de fundação da InterTV Serra Mar Donos da maior produtora de TV de Nova Friburgo e região conhecem profundamente o mercado televisivo e com qualidade veiculam todas as suas peças que são produzidas com qualidade qualidade emoção alegria e 20 anos de fundação InterTV é um exemplo a ser seguido Com certeza a InterTV hoje essa festa de aniversário de 20 anos vem consolidar um trabalho ao longo dos 20 anos de prestação de serviço à comunidade entretenimento e publicidade e juntamente também com outros canais que aconteceram com TVs a cabo como é o caso da própria TVC isso só vem engrandecer o mercado do Nova Friburgo A imagem a peça publicitária aquele produto que você veiculou que te deu grande emoção de ver na tela da InterTV São vários são vários são vários e a gente parabeniza a InterTV pelos seus 20 anos pelo seu jornalismo imparcial e com os profissionais que a InterTV tem hoje é só parabenizar essa equipe maravilhosa que a InterTV tem nos seus 20 anos de aniversário aquele telespectador que sintoniza a TVC Canal 6 nesse momento quer uma peça publicitária de qualidade para ser veiculada na InterTV vai aonde? Bom a Replay Video hoje ela tem uma estrutura bem completa de produção de vídeo institucional comercial e a gente está no mercado buscando cada vez mais melhorar essa qualidade o nosso telefone é 25234891 então faça-nos uma visita para a gente comprovar esse serviço qual é a peça que você quer veicular na InterTV que você não veiculou ainda? daquele cliente que está lá meio encabulado não quer anunciar mas você tem que anunciar porque você tem que divulgar a sua marca hoje quem não divulga não faz uma propaganda da sua empresa infelizmente não vai obter aquele resultado tão esperado então vencule e procure a replay vídeo que fará o seu melhor serviço momento de alegria alegria satisfação dos parabéns que está presente essa história marcada de 20 anos é bastante história para contar parabéns a InterTV seja no rádio ou na televisão a emoção tem que se fazer presente e o público assiste uma programação de qualidade com certeza a InterTV completando esses 20 anos afiliada da TV Globo cumpre bem seu papel qualidade informação isso aí ladeado por duas grandes lideranças da sociedade friburguense dois comunicadores que levam informação de qualidade e que se fazem presente neste momento 20 anos é porque venceram muitos desafios e merece a comemoração ah sim Marquinhos com razão eu estava pensando quando começou a TV Serra Mar há 20 anos Friburgo tinha uma característica e ela trouxe um desenvolvimento ela ajudou muito no desenvolvimento da cidade você vê que eu diria que existe um espaço antes e depois da TV Serra Mar e Nova Friburgo mas o que eu mais gostei hoje foi de ver a homenagem ao senador Dornelis justa homenagem por tudo que ele fez não só pela Serra Mar mas nós que tivemos sempre no passado com ele continuamos juntos nós achamos que é muito justo porque ele teve uma homenagem da Serra Mar que espelhou a homenagem que o povo de Friburgo deve sempre fazer com o senador Zuri a InterTV há 20 anos leva informação com certeza é um grande momento para a sociedade friburguense e para os municípios circunvizinhos que recebem o sinal e a imagem de qualidade e o som dessa importante emissora com certeza Marcos você muito bem sabe você que leva diariamente informação para a nossa comunidade o quanto é importante o cidadão ter o conhecimento dos seus direitos e dos seus deveres a TVC muito bem faz esse trabalho levando a realidade do Novo Friburgo que por vezes as autoridades desconhecem a população que mora em locais mais privilegiados não sabe que nós convivemos com essa situação então todos os veículos de comunicação especialmente nesta ocasião a InterTV que comemora os 20 anos de existência tem papel fundamental na transformação da sociedade a sociedade só se transforma pela informação não há outra alternativa do cidadão exercer os seus direitos qual não seja ele tomar plena ciência dos seus direitos e deveres garantidos pela Constituição brasileira então é fundamental que a InterTV além desses 20 anos que comemora comemora ainda mais a fundamental importância que tem na veiculação das informações do que acontece em Nova Friburgo e região nós reiteramos inclusive que a InterTV cada vez mais tenha uma identidade com Nova Friburgo e região há notícias inclusive de que em breve ela vai retomar o nome de TV Serra Mar porque mostra a identidade com a região em que opera o que entendemos ser bastante oportuno é portanto indispensável que todos os veículos de comunicação e a TVC faz isso muito bem levem informação ao cidadão a InterTV está de parabéns toda a região todos os municípios todos os telespectadores hoje tomamos conhecimento através do seu presidente Fernando Camargo que a InterTV já cobre 10% dos municípios brasileiros isso representa cerca de 600 municípios que são no total 5.565 é expressivo essa abrangência e com qualidade com conteúdo com ética no jornalismo com seriedade com responsabilidade na informação e queremos aqui nos juntar a TVC nessa homenagem que fazemos a InterTV mínima singela com a nossa presença parabéns a InterTV e parabéns a todos os veículos de comunicação que tem responsabilidade de informar o cidadão friburguense obrigado Zuri vida longa a InterTV se Deus quiser e ele quer e vai querer ele há de querer obrigado TVC presente nos 20 anos de comemoração da InterTV Serra Mar Amigos e amigas da TVC para finalizar essa bela matéria que vocês estão acompanhando com alegria com emoção com jeito bonita com som de qualidade imagem de qualidade temos que entrevistar ele que é o responsável por isso tudo que acredita no talento de Nova Friburgo no talento dos municípios circo vizinhos quiçá do Brasil 10% dos municípios hoje tem o sinal da InterTV é um investidor é um homem que acredita poderia estar em qualquer parte do mundo viabilizando investimentos com seu dinheiro mas não escolhe aqui a nossa região e proporcionou hoje essa bela festa que vocês puderam acompanhar eu quero saber o seguinte como é que está ao coração olha Marcos primeiro o seguinte o coração está um pouco aborrecido porque eu tenho que fazer uma confissão aos seus telespectadores a InterTV conseguiu muito mas ainda não conseguiu um comunicador dessa qualidade porque você não sabe mas quando eu venho aqui eu sou seu telespectador obrigado porque você consegue estabelecer com o público com a tal empatia que eu diria o seguinte eu não sei como mas você tem que acabar perto da gente agora eu estou muito emocionado sabe por que? porque a minha relação com o Friburgo é um caso de amor à primeira vista eu diria há pouco quando comprei a Serra Mar junto com a Alto Litoral eu vim aqui num sábado pela primeira vez vim conhecer a emissora depois de tê-la comprada e você sente certamente você terá sentido essa sensação ao longo da vida eu me senti como se eu tivesse nascido aqui encontrei aqui pessoas de qualidade é preciso que os friburguenses saibam o seguinte a InterTV como ele disse está em mais de 10% dos municípios brasileiros mas toda a inteligência da nossa estrutura administrativa é de Friburgo a nossa principal cabeça regional é o Jorge Maciel que é um garoto que cresceu nas ruas de Friburgo serviu o exército comigo serviu o exército com você então pronto então é o seguinte na realidade não é a InterTV que está no Brasil é Friburgo que está no Brasil essa região tem pessoas de tal qualidade humana profissional emocional que a InterTV aproveitou esses talentos para crescer então nós devemos duplamente a essa comunidade primeiro pela confiança pelo carinho e pela audiência segundo por essa força qualificada de trabalho de operadores do sistema InterTV que são em sua grande maioria de Friburgo então eu aproveito o seu programa quero te dar os parabéns pela comunicação que você faz efetiva eficaz junto ao seu público você vive as carências da sua comunidade com emoção que a vida sem emoção não vale nada e quero dizer para o senhor o seguinte estamos associados nesse princípio fazer disso aqui crescentemente uma região melhor Obrigado fico feliz por vossos elogios e vindo do senhor meu compromisso aumenta mais ainda eu gostaria que o senhor falasse um pouco da vida do senhor onde o senhor nasceu onde o senhor cresceu como foi que o senhor entrou no mundo dos negócios eu nasci no Espírito Santo meu pai era uma figura ímpar meu pai é um homem com uma história de vida belíssima eu diria que a história a vida do meu pai é quase uma homenagem fazer uma novela é quase uma novela e eu nunca pensei em ser empresário eu para ser sincero estudei direito Odessa Japatti fui um bom aluno mas a vida é sempre surpreendente muito novo com 25, 26 anos entrei pelo rumo dos negócios e sou um visionário quer dizer estou sempre buscando alternativas tentando fazer coisas diferentes e eu não tenho orgulho do resultado do meu trabalho mas tenho muito orgulho do meu trabalho eu trabalho vamos dizer em 20 atividades diferentes são dezenas de empresas mas como? são tantas são tantas eu ia cansar eles me chamariam de irresponsável mas são 20 são 20 ramos de atividade completamente diferentes e são dezenas e dezenas são milhares de funcionários mas o que eu quero dizer é o seguinte nada disso me orgulha me orgulha é o resultado desse trabalho saber o seguinte que talvez 50 ou 60 ou 70 mil pessoas depende dependem do trabalho do qual eu participo sou um homem simples de vida simples que nasci para trabalhar trabalho como um animal e tenho muito orgulho disso o nome InterTV como surgiu esse nome? esse nome era daqui das televisões que nós compramos a televisão de Friburgo que havia sido constituída pelo filho do Jaga Feito se chamava Claudinho se chamava assim Canal e Transmissões InterTV e nós achamos o nome muito bonito e esse mérito eu faço questão sempre de acreditar o mérito a quem o possui o mérito não foi meu foi do nosso primeiro gestor Plínio Marquinhos que entendeu que esse nome era o nome para formar essa rede que hoje é uma rede vitoriosa você há de conviver o seguinte 6 anos de trabalho está em 515 municípios em mais de 10% dos municípios brasileiros em 3 estados eu diria para você que é uma receita única e que eu faço questão de acreditar essas pessoas que estão aqui que eles é que fazem televisão eu conheço quase nada de televisão não tem nenhuma intimidade com essa área diria para você que está um pouco tarde para eu aprender mas eles sabem muito fazem muito e fazem bem no ramo de televisão pelo que o senhor acompanha uma história onde o senhor acha que é uma história sui generis uma história que emocionou o senhor que pode exemplificar o compromisso social que a sua empresa tem com a sociedade brasileira você vai se surpreender talvez eu fosse tentado a dizer que eu devia citar quem sabe Dr. Roberto Marinho que tem uma bela história de vida Assis Chateaubriand que trouxe a televisão do Brasil mas não é essa a nossa proposta eles foram únicos brilhantes mas eles falaram para o país eu quero falar para as pessoas para a comunidade e não se surpreendam em te dizer o seguinte a TV que nós queremos fazer é a que você faz é aquela que vai ao coração do telespectador é aquela que o vizinho enxerga você falando do problema do esgoto da rua dele ou da escola que não dá ao filho dele as condições de estudo adequadas essa é a televisão então de certa forma você é a televisão que nós queremos ser e eu quero ser vocês então valeu somos juntos um abraço parabéns por esses 20 anos e obrigado pelo carinho eu sei que você é nosso parceiro obrigado aos seus telespectadores e diga para eles o seguinte eu não tenho nenhum problema em dizer sou apaixonado por Nova Fribur seja bem vindo muito obrigado gente pelo senhor um abraço tchau e com estas imagens a gente vai terminando mais esta transmissão TVC sempre a serviço da InterTV com estas imagens de confraternização a cidade de Nova Friburgo através da TVC News registra a liderança da InterTV Serra Mar saudando seus funcionários e mostrando o sentimento de irmandade e de compromisso que a InterTV Serra Mar tem como tradição reconhecida para com a cidade de Nova Friburgo e municípios circunvizinhos plantão TVC News 20 anos de InterTV Serra Mar Quero te dar os parabéns pela comunicação que você faz efetiva eficaz junto ao seu público você vive as carências da sua comunidade com emoção que a vida sem emoção não vale nada a TV que nós queremos fazer é a que você faz é aquela que vai ao coração do telespectador é aquela que o vizinho enxerga você falando do problema do esgoto da rua dele ou da escola que não dá ao filho dele as condições de estudo adequadas essa é a televisão então de certa forma você é a televisão que nós queremos ser também cumprimentar a TVC com você que tem tido uma participação extremamente ativa eu sou um grande admirador seu eu sou um grande sou do seu fã clube eu acompanho sempre a competência como você vê se conduzindo na área pública e na área privada você consegue conciliar a eficiência nos dois setores eu sou um grande admirador seu parabéns a família rede InterTV Serra Mar pelos seus 20 anos de trabalho em nossa comunidade TVC sempre a serviço da InterTV Marqueio eu sou um motorista de táxi já 40 anos e seu amigão que você conhece tudo de bom aí pra você e eu tô ligado aí na TVC meu nome é Luiz Fernando Marvega eu sou morador do bairro do Prado loteamento do Rio Torto queria agradecer fazer um agradecimento especial ao vereador Marco Medeiros pela gentileza a compreensão e o atendimento às pessoas menos favorecidas por tudo que ele tem feito por mim pela minha família e dizer a população friburguense que esse cara é 10 pedir a Deus que o Oriente capacita ele cada vez mais pra ele ser essa pessoa honesta simples entendeu e que Deus ilumine os seus passos tanto seus como da sua família eu sou Nadia Cabral da Silva Marquinhos Medeiros junto com você de corte da Taddex Marquinhos Medeiros e você aí da sua casa tá vestindo me vê aqui ó me vê você tô aqui me vê você eu sou o Bruno e o Marrone se liga na TVC é isso aí se liga gente Alô amigo Marcos Medeiros grande abraço pra você felicidades aí sucesso grande abraço é isso aí galera aqui é o Eli Marçal sou aqui pra desejar muita sorte o Marquinhos e toda a galera da TVC felicidades sucesso pra frente amigo Marquinhos vamos à luta que atras vem gente quando tudo se renova junto da população a TVC saiu na frente na telecomunicação sempre junto com a notícia atendendo ao cidadão seja alegre ou triste é a vida do povão ser povo ser povo em credibilidade ser líder em comunicação TVC Marcos Medeiros é marco da dedicação você viu você viu você viu você viu eu não vi não você viu você viu você viu você viu eu não vi não D.V.C. Marcos Medeiros, é marco da dedicação D.V.C. Marcos Medeiros, é marco da dedicação D.V.C. Marcos Medeiros, é marco da dedicação